Esse é o DJ Freitas, pô, o brabo da putaria, pô, o brabo da putaria Não é sina de firma, eu tô de pós, sem pós Tô tipo o reino, cortando um adoro Onde é princesa, acorda minha vida Hoje é sexta-feira, tá gerando um embolinha Deixa essa tiranha, pós, deixa essa tiranha, pós Tô de pós, sem pós Papel só, pô de pós Ela quer que o soco nela foge, ela quer machucar A bocetinha, pós Vô machucar, pós Essa novinha Vô machucar, pós Vô machucar, pós Na roda do Colobinho Vô machucar, pós Essa novinha Na roda, na roda, na roda Da roda da colobinho Na roda, na roda, na roda do Colobinho Gostou com sua xerêndia Alfa me abo certinho Na hora, na hora, na hora do coloque Alfa me, alfa me, alfa me abo certinho BNB no beat, tá subindo igual balão né É hit atrás, é hit atrás de hit Não é sinal de firma, eu tô de pós, sem pós Tô tipo rindo, cortando um agosto Hoje é princesa, a cor da minha vida Hoje é sexta-feira, tá gerando um embolinha Deixa essa piranha fora, deixa essa piranha fora Tô de pós, sem pós, papel só Ela quer que eu soco, nem ela foge Ela quer machucar a bucetinha Vou machucar, vou machucar, vou machucar essa novinha Vou machucar, vou machucar, vou machucar essa novinha Na hora, na hora, na hora do coloque Gostou com sua xerêndia Alfa me abo certinho Na hora, na hora, na hora do coloque Alfa me, alfa me, alfa me abo certinho Alfa me, alfa me, alfa me abo certinho Alfa me, alfa me abo certinho BNB no beat, tá subindo igual balão né É hit atrás, é hit atrás de hit I'll never give up your dreams Put that video on there!